Vamos relembrar alguma coisa maravilhosa hoje, se eu tiver que escolhe pra mim, né, se eu tiver. E está no ar algo mais retrô. Acesão de conhecer, te receber aqui, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus, e você, tudo bom? Tudo maravilhoso, me conta uma coisa, bom, já é, eu sei que você já veio aqui em São Luís outras vezes, mas é a primeira vez que você veio aqui na Difusora, aqui no Algo Mais, que bom te receber. A primeira vez, da última vez que você estava embarcando no aeroporto, você estava assistindo o seu programa. É mesmo? É verdade. Ai, que bom, e hoje está aqui comigo. Falei que eu estiver, eu preciso ir no programa da Paulinha. E vamos cantar agora? Vamos lá. Vamos convidar o pessoal de casa, vamos curtir agora Léo Magalhães no Algo Mais. Simbora. Léo Magalhães. Arrocha, arrocha, arrocha. Arqueguei nas águas da solidão Procurando um amor do futuro Encontrei no seu coração Um porto seguro Pergulhei bem fundo nesse amor Flutuei na força dessa paixão Alfraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo Me queimei no calor do teu sol Celejei nas águas do desejo Cobrindo em seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em teu azol Este amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Este amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Léo Magalhães, que bom te receber Realmente é um prazer estar no seu programa Desde a primeira vez que eu vi o seu programa Eu me apaixonei, adorei esse cenário maravilhoso Bacana, né? Tem uma energia boa Ai, que demais, hein, gente? Aí, sobe esse som aí Olha, o Léo Magalhães esteve aqui no palco do nosso programa A primeira vez em 2006 E se eu estiver nesse mesmo ano Teve o Pablo da Rocha também O povo sai daqui, foi tudo pra fazer sucesso, né?